What's up, guys? Duas formas diferentes de você dizer muito na língua inglesa sem que você use ou que você já está acostumado a usar. Very. É isso mesmo. Ao invés de você usar simplesmente very para dizer muito, como aquele é de verbo de grau, quando você quer dizer muito, hoje eu vou ensinar para vocês duas formas diferentes, elegantes, e eu confesso a você que vão dar um toque bem elegante, bem sofisticado no seu inglês para fazer bonito na sua reunião. Quer aprender comigo? You know what, Amity's? Let's get some knowledge. Yes, guys! Então, aí onde você usa o very, você vai começar a usar dois elementos primordiais que eu vou ensinar para vocês. O primeiro elemento vai ser o quite, o segundo vai ser o way. É isso mesmo. Então, ao invés de você começar a usar o very, então você vai substituir esses dois elementos que vão dar um toque elegante, sofisticado no seu inglês. É isso mesmo. Então, ao invés de você dizer very beautiful, você também pode dizer quite beautiful, ou você pode dizer way beautiful. Viu só como é que funciona? É exatamente isso. Ao invés de você dizer, for example, very expensive, você pode dizer quite expensive, ou você vai dizer way expensive. Viu só? Duas formas elegantes, sofisticadas de você usar muito. É isso mesmo. You know how we do. English comprehension all day, every day. Tchau. 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 Tchau.